Dois linces ibérico juntam-se aos mais de 2 mil animais no Jardim Zoológico de Lisboa. Foi inaugurada a nova instalação e a nova casa de Gama e Azar. A área dos felinos do Jardim Zoológico de Lisboa tem novos inquilinos. Um momento há muito aguardado pela equipa do zoo, mas uma preocupação que deve ser também dos portugueses. No momento o zoo de Lisboa ocupa-se de espécies que estão no outro lado do mundo, que as pessoas têm no seu imaginário, mas não têm hipótese de contactar com essa espécie. Aqui estamos numa situação totalmente diferente. O sucesso da reintrodução desta espécie vai depender em larga medida da forma como a população vai cooperar com esta espécie, o linces ibérico. Então é importante este momento de sensibilização e de educação do público e estes dois animais têm essa importância. Gama e Azar são as duas novas atrações do Jardim Zoológico de Lisboa. Como é que vamos poder vê-los? Através deste vidro que está aqui ao nosso lado e é nesta instalação que eles vão andar. Por agora é apenas Gama, o macho que está por aqui. Lá em cima ainda não conseguimos ver, mas está a fêmea Azar que tem 10 anos e agora estão num processo de adaptação ao espaço e a eles próprios. Devido a alguns problemas médicos que teve, teve que ser acompanhado desde pequeno, porque ele nasceu num centro de caria em Espanha e portanto foi acompanhado desde cedo pelos colegas e portanto ele é bastante estemido e tem essa capacidade de se aproximar bastante das pessoas. A reintrodução do lindos ibérico no país é um orgulho para a equipa, isto porque é o felino mais ameaçado do mundo e é com a fêmea Azar que este projeto de conservação da espécie nasce. Proveniente de Espanha, da Serra Morena, o que aconteceu foi com um ano de idade, foi detectada uma anomalia na coluna e que poderia colocar em causa a sua capacidade de caça e portanto foi capturada há 9 anos atrás e foi translocada para o Zoo de Gereza em Espanha, onde sob cuidados humanos foi utilizada no programa de reprodução. Foi entretanto transferida para o centro de silvos e a particularidade tem sido a embaixadora. Foi o primeiro animal a chegar a Lisboa e a primeira que veio para Portugal para viver em cativeiro. Esta é uma espécie muito peculiar e calcula-se que existam menos de 350 linces ibéricos no mundo. O zoológico de Lisboa conserva e nós valorizamos de que forma? Visitando e conhecendo esta espécie. Foi-nos dada uma segunda oportunidade a todos nós e nós temos de ser capazes desta vez de triunfar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.